Ninguém sabe a mágoa que trago no peito que me dê sorrir Desse jeito nem sequer sabe da minha solidão É que o samba me ajuda na vida e eu a dor vai passando esquecida Vou viver dessa vida do jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que trago no peito que me dê sorrir Desse jeito nem sequer sabe da minha solidão É que o samba me ajuda na vida e eu a dor vai passando esquecida Vou viver dessa vida do jeito que ela me levar Vou te falar de bonita, de heranie, da batuque, do suque e até do pandeiro Mas não falei da vida que você não sabe o que eu já passei Vou somente esse samba que o verso não para Batuque mais forte, a tristeza se cala Eu vou viver dessa vida do jeito que ela me levar É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer Ai meu amigo Agora vou embora